Olá, pregador! Seja bem-vindo ao canal Escola de Pregadores. Eu me chamo Leonardo Félix e estou aqui para dar algumas orientações a você a fim de que o seu ministério possa se desenvolver e você possa pregar cada vez mais fielmente a Palavra do Nosso Senhor. Fique conosco e confira as dicas de hoje. Hoje falaremos sobre os alvos da pregação bíblica. Mas antes de prosseguir, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho para você poder receber as orientações que temos postado aqui periodicamente. Certamente essas orientações ajudarão você a desenvolver o ministério que Deus te deu. Quais são então os alvos de uma pregação bíblica, de um pregador? Quando ele prepara uma mensagem, o que é que ele precisa focar? Eu vou mostrar aqui para você três alvos que você deve buscar quando preparar uma mensagem bíblica. O primeiro deles é cativar os sentimentos dos seus ouvintes para Cristo Jesus. Então você deve apresentar Cristo de maneira que o coração dos seus ouvintes sejam despertados a seguir a Cristo Jesus. Para isso você deve mostrar o amor de Deus, aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Lembre-se, você não está lá no púlpito para transmitir informações apenas. O seu desejo é que essas informações, elas cativem o coração do homem pecador para se render a Cristo e seguir a Cristo Jesus. Então o primeiro alvo que você deve ter em mente é prepare o sermão desejando que pessoas sirvam a Cristo, que pessoas sejam cativas a Cristo Jesus. O segundo alvo que devemos ter em mente na hora de preparar o nosso sermão é buscar transformação na vida dos nossos ouvintes. Eu costumo dizer aos nossos alunos que ao preparar uma mensagem bíblica é importante que você tenha em mente qual o problema que você vai resolver com a palavra a partir do momento que você diz, afirma a ideia da sua pregação. A gente chama isso de proposição. Você propõe algo que é uma solução bíblica que Deus nos dá no texto sagrado a vida das pessoas que vão nos ouvir. Quando isso é feito, você está buscando o que? A transformação. As pessoas não podem sair do mesmo jeito depois de ouvir o que você tem a comunicar. Para isso, foque na transformação. Escreva cada palavrinha buscando chamar as pessoas a mudarem, a saírem da posição que elas estão. E apresente então essa ideia, a ideia que você deseja comunicar e que está nas escrituras. Se você está trabalhando, por exemplo, o pecado da incredulidade, escreva cada palavrinha buscando e mostrando para as pessoas por que elas devem acreditar e como é que isso acontece. O que é que elas precisam fazer para que, de fato, elas possam vivenciar uma fé verdadeira, ter a credulidade que Deus espera delas. Então, busque transformação. Este é o segundo alvo que não pode faltar, em hipótese alguma, nenhuma pregação. O terceiro alvo que nós precisamos buscar na pregação, e eu diria sem sombra de dúvidas, é o mais excelente e o mais importante de todos eles, é a glória de Deus. O pregador deseja que vidas sejam transformadas para que a glória de Deus seja vista na vida de pessoas, de pecadores que viviam outrora presos no pecado, agarrados no pecado e agora estão libertos pelo Evangelho. As pessoas precisam ver em Cristo Jesus a glória de Deus, a face de Deus em Cristo Jesus, de maneira que, à medida que elas se aproximam de Cristo Jesus, pela pregação da palavra, elas são transformadas, elas se assemelham mais a Cristo e Deus, então, é glorificada através da vida delas. O nosso alvo como pregador é que Deus seja exaltado, que toda glória e todo louvor seja dado a Ele. Se o pregador não visa isso, ele está pregando por outros motivos e, certamente, não está sendo fiel ao ministério que ele recebeu. Então, meus irmãos, visemos a glória do nosso Senhor. Que esses alvos estejam no seu ministério, que você avalie bem as motivações que estão por trás daquilo que você tem falado. Lembre-se que você foi chamado para glorificar a Deus na pregação, apresentando o Evangelho, levando Cristo Jesus às pessoas que estão presas no pecado, para que essas pessoas sejam transformadas e o nome de Deus seja visto e glorificado através da vida daqueles que estão sendo transformados pela pregação. Que Deus seja glorificado em teu ministério e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!